O arquivo, o tipo W, reparem que eu sempre sobrescrevo aquilo que está escrito no arquivo. Então, vou mudar aqui para o nome do arquivo, para a cena. Então, o que vai acontecer é, sempre que eu criei aqui o arquivo, tem aqui o arquivo cena.txt, ele está aqui, e toda vez eu gero ele de novo, eu gero ele do zero mesmo, com todos os seus dados aqui, com bastante. Vou pegar aqui só um segundo, cat, cena, se eu mostrar agora de novo, ele só está com um segundo agora. Vou diminuir aqui um pouquinho, só para a gente não ficar mais fácil de enxergar essas coisas. E eu estou imprimindo aquele texto inicial. Então, é isso. E ele está aqui, o nosso arquivo. Então, o W, a gente tem que tomar cuidado, porque assim, o W sempre vai criar um novo arquivo, substituindo o anterior. Então, se esse arquivo já existir, se já existir, apaga o anterior e cria um novo. Esse é o modo W. Bom, como é que a gente poderia fazer, então? A gente poderia ver se o arquivo já existe. Como é que a gente faz isso? Tentando abrir com um R, que é o modo leitura. No modo leitura, a gente pode... vou deixar esse arquivo aqui do jeito que está. Eu vou copiar aqui o arquivo texto para arquivo texto modo W. E vamos criar aqui um arquivo texto modo R, né? Para separar aqui as duas implementações. Modo R. No caso do modo R, o que a gente poderia fazer? Vamos tentar abrir esse arquivo com R aqui. O que vai acontecer? Se o arquivo existir, abrindo com W, com R, verifica se seno.pxt existe. Se já existir... Caramba, estou aqui. Abre o arquivo existente. Se não, ele retorna nulo. Então dá para ver. Se arqu for igual a nulo, a gente pode controlar isso. Printf arquivo seno.pxt não existe. E aí eu posso então retornar aqui e terminar o programa. Então eu posso testar se o arquivo existe. Bom, se ele não existe, eu poderia sair ou poderia criar ele também, né? Eu tenho uma opção. Arquivo não existe. Criando arquivo. Eu vou lá e crio com W. Então com isso, eu consigo controlar, eu vejo. Existe o arquivo? Existe. Então vai dar falso aqui. Não existe, ele cria. Então, aí o que vai acontecer? Vamos agora fazer aqui um sistema. O que eu posso fazer agora? Se o arquivo existir, eu... Ah, e aí a gente pode fazer até um... Uma variável aqui. Existe, sei lá. Existe igual a zero. Ou existe igual a um. O arquivo já existia ali dentro. Se esse cara aqui for verdadeiro, então... Existe igual a zero. Então não existe o arquivo. Está um arquivo novo. Então a gente pode olhar e fazer o seguinte, né? Agora, né? Então se o arquivo se existe, a gente pode ler o que tem lá dentro. Como é que a gente faz para ler o que tem lá dentro? Com fscanf. Eu passo o arquivo. E aí... Vamos colocar tudo aqui dentro do else. Aqui, apagasse o que eu não usei. Serquência gerada. Isso aqui que... Aqui no... Fechado. E aí, pessoal, tem uma coisa, né? Quando eu utilizo... If existe... Existe a variável, certo? Então... Existe. Como essa variável, se ela for igual a um, isso é verdadeiro. Se ela for igual a zero, isso é falso. Então aqui, se ela for um, if existe é a mesma coisa... É igual. Se eu fizer existe, é a mesma coisa que eu fazer equivalente, é eu fazer existe igual a um. É a mesma coisa. Porque aqui eu estou... O que eu estou simulando é o verdadeiro e falso. Então se existe, o que eu vou fazer? Eu vou ler o que tem lá dentro. Então eu vou ler a... Ao invés de ler do teclado, né? O fscanf, eu vou ler agora do arquivo. O que eu vou ler no arquivo? O que o arquivo tem? Tem uma sequência de doubles, né? Então ponto lf. Desculpa, porcentagem lf. Então ao invés do usuário digitar um double, eu vou buscar esse do arquivo. Onde eu vou armazenar? Numa variável. Uma variável que vai ler do arquivo. E aí que eu posso, sei lá, criar aqui, sei lá, função, ufs. Qualquer variável que eu quiser aqui. Então essa variável tem que existir, né? Claramente. Então, por exemplo, eu vou ler aqui essa variável. E vou imprimir na tela. Então... Ah, eu tenho que pôr num loop, né? Ainda não fiz isso. Então vamos lá. Não vou ler só uma, né? Então, aqui o htf. Imprime. O htf do arquivo. Lendo. Número por número. Então eu tô lendo número por número. Então eu vou ler... Cada fskf desse aqui vai ler uma linha do arquivo. E aí eu vou imprimir. Porcentagem 0.5lf, 0.3lf, 0.4, o que eu quiser aqui. Espaço. Fs. Isso aqui vai imprimir uma vez, né? Então ele imprime o primeiro número. Como é que eu faço pra imprimir vários aqui? Eu tenho que ir andando no arquivo. Eu tenho que ir fazendo isso várias vezes. Senão ele vai imprimir só o primeiro. Então vamos lá. Vou fazer aqui o primeiro. Agora eu mudei, né? Aqui o texto é R. Arctr. Arctr. Então ele leu só o primeiro número. Eu esqueci de fazer vários barra-enhos aqui. Seria interessante pra ficar mais lentinho. Vou botar aqui o número por número. Aqui. O meu ptf. Vou fazer na sequência e depois vou dar um barra-enho aqui. No final. Então aqui, olha, ele tá imprimindo, ele tá lendo só o primeiro número. Como é que eu faço pra ler o próximo número? Eu faço o outro fskf. Olha lá. Ler o próximo. Ah, será que ele tá lendo certo aqui? Arctr. 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 Vamos ver se seno aqui é o txt. Ah, é verdade. Ele leu. Ele tá lendo aqui. Ainda tá esse texto que será gravado no arquivo. Vamos apagar esse cara aqui. Então, rm. Seno.txt. Vamos gerar ele de novo. Então aqui. Gerando. Então agora, tá vendo? O arquivo seno não existe. Ele detectou isso. Que eu apaguei ele aqui em cima. Então, o arquivo não existe. Ele tá criando o arquivo. Vamos criar o arquivo com um segundo. Se a gente olhar agora, tá aqui o nosso arquivo com um segundo. O que ele tem? Ele tem um float. Ele tem dois doubles aqui, ou dois floats. Então eu tenho que ler dois, né? Vamos lá. Ler aqui. Eu tô lendo aqui na sequência. Vamos ver. Se vai funcionar aqui o que eu queria. O comando head, ele mostra só as primeiras. O cat, ele mostra tudo. O head, ele mostra só as dez primeiras linhas. Vamos abrir aqui. Olha lá. Então o que ele fez? Leu os dois primeiros. Zero e 0.80. Então eu tô lendo aqui na sequência. Então eu li os dois. Então, lê o primeiro número da linha. Lê o segundo número da linha. Ele tá fazendo isso aí na sequência. Ah, mas eu queria fazer pra todas as linhas agora, né? Eu não quero que ele leia só a primeira linha. Eu quero que ele vá além dessa linha, essa linha, essa linha, que até o final do arquivo. Ou seja, até ser fim de arquivo. Então o que a gente pode fazer é o seguinte, ó. Vou fazer isso aqui no while. Enquanto arquivo não for fim de arquivo, aí tem essa funçãozinha aqui, ó. F ou E ou E ou F file end of file. Enquanto não for fim de arquivo, né? Então lembrando aqui que o ponto exclamação, ele é um, ele inverte, né? Ele é a negação. Então, enquanto não for fim de arquivo, eu leio os dois números da linha. Porque vai lendo agora linha por linha. E aí pra cada linha agora eu vou fazer um barra N aqui só pra fechar bonitinho. Compilei. Só pra gente acompanhar aqui, ó. Os primeiros do centro. E aí beleza. Leu tudo, na verdade, né? Imprimiu todos os números. É uma sequência aqui bonitinha. E no fim, fechei o arquivo. Então, o que o Gnuplot faz, na verdade, é isso aqui, né? O Gnuplot, ele tá fazendo isso aqui pra gente. Só que ele tem uma interface gráfica que vai imprimir, né? Ele vai plotar na tela também o gráfico da função. É não só imprimir aqui na tela igual a gente tá fazendo no texto. Tudo bem, pessoal? Dúvidas aí por enquanto? Acho que isso aqui é prática mesmo, né? Vou tentar, vou passar um exercício aí pra vocês. Pra praticar essa parte. Mas basicamente, né? O que a gente tá fazendo aqui, né? É scanf e printf. Não tem muito segredo. Só que o que acontece? O f scanf lê do arquivo, enquanto o f printf escreve no arquivo. Bom, o que a gente pode fazer agora, né? Além de arquivo texto... Bom, agora, bom, eu falei wr, né? Tem o A também. O modo A. Vou criar um novo arquivo aqui. Porque aí o A, ele é outra... Como o A é de anexo, né? Ou de append... Como é que ele funciona? Eu vou abrir aqui com o modo A. E vamos ver aqui o que ele vai fazer. Vou até tirar aqui o... Essa parte. E vou retornar a 1. Então, vamos ver os cenários possíveis, né? Pra ele. Vou imprimir. Ah, até agora o A. Só troquei lá pra A. Aqui, texto A. Então, ele deu problema aí, né? Então, não é o que a gente queria, né? Por quê? Deixa eu eliminar o arquivo C no .txt. E rodar aqui o arquivo A. Então, o que o A faz? Ele posiciona, abrindo com A. Ele... Reparem que ele não deu... Deixa eu tirar o... Vou comentar tudo isso aqui, porque ele tá imprimindo um monte de coisa lá pra baixo. E eu não quero que ele faça isso, senão não dá pra mostrar. Depois a gente descomenta, tá? Então, vamos ver só aqui, ó. Se ele acha que o arquivo existe ou não existe. O arquivo não existe, certo? Apaguei o arquivo. Ele... Caramba, não esqueci de compilar. Modo arquivo, rodei. Então, ele acha que o arquivo... Ele não reclamou que o arquivo não existe, porque o modo A também é um modo de escrita. Mas posiciona o ponteiro do arquivo no final do arquivo. Por quê? Porque a ideia é anexar novos dados no final. Então, a ideia do A é continuar, digamos, o que já foi feito antes. O que a gente pode fazer aqui? O arquivo, obviamente, né? No caso do A, ele não vai existir, né? Assim, como a gente remover, ele não vai existir. Mas mesmo se ele existir, não faz sentido eu querer imprimir o conteúdo dele. Então, eu vou tirar essa parte do existe aqui e eu vou voltar aqui o... Que era a gente só criando coisa, né? Não tá lendo nada mais. Então, o modo A, ele é um modo de escrita também. Mas ele vai escrever sempre no final. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos criar uma amostragem mais grosseira também, só pra ficar mais fácil. Então, criei aqui com o modo A. Vamos gerar aqui o sinal de um segundo, ó. Ele gerou aqui, ó, um segundo. Certo? Tá, eu abro de novo com o modo A. Vou gerar mais um segundo. Olha agora. O que que ele fez, o modo A? O W, ele apagava o arquivo anterior e sobrescrevia. O A, não. O A, ele abre o arquivo anterior e permite que eu continue escrevendo nele, na frente. Então, vou remover aqui, ó, de novo, né? Pra vocês verem. Então, eu vou gerar aqui entre zero e meio, né? Vou gerar só meio segundo aqui. Aí gerou. A gente é só um elemento ali. Eu tô pulando de... Nossa, aí gerou bem pouquinho, né? Ah, o M não é... Não é float. Vou gerar aqui um float. Então, vamos gerar aqui meio segundo. Vamos ver se agora vai. Beleza, meio segundo. Aí de zero até 0.5. Quando eu abro de novo, vamos gerar agora dois segundos. Então, o que ele faz, ó? Ele gerou... Ele pegou o arquivo que já existia aqui, até meio segundo, e adicionou no final dele mais dois segundos. Tô quase dois segundos aqui nesse caso. Certo, pessoal? Então, essa é a ideia, assim, né? Dos módulos W, R e A. Então... Se o arquivo não existe, cria. E se existe, abre e vai para o final do arquivo em modo de escrita. Basicamente isso. Bom, aqui, né? São modos bem simples do que a gente viu até agora. Existem formas, e aí eu vou agora aqui voltar. E eu vou copiar o arquivo texto. arquivo texto R, que é o mais completo que a gente fez, para arquivo texto mais ponto C. Porque todos esses modos, o W, o R e o A, eles também têm os seus modos mais. W mais, R mais e A mais. Talvez o modo W e R mais sejam os mais interessantes. Write mais. O que é? É write, escrita. Mais, leitura. E o leitura, o R mais, é leitura mais escrita. Espera aí, mas... Na soma, né? Quando a gente soma aí, a soma dos... A ordem dos fatores não altera o produto, né? Mas nesse caso, altera. Por quê? O W mais, ele permite que você tanto escreva quanto leia. Eu posso fazer fxkf e fprintf. O R mais também, eu posso fazer fprintf e fxkf. Se eu tiver só W, sozinho, eu não posso fazer... Eu não posso fazer leitura. Eu não posso fazer fxkf. Só fprintf. Com W mais, eu consigo. Mas ele abre no modo W e permite leitura. Isso significa que ele cria um arquivo novo. Ele continua limpando o arquivo. Enquanto que o R mais abre para o modo leitura, mas permite escrita. Abre o arquivo já existente. Cria um arquivo novo. Permite escrita e leitura. Abre o arquivo já existente. Permite leitura e escrita. Então, o que é legal do modo R mais? A gente tenta abrir com o modo R mais. Se o arquivo existir, ele abre para escrita e leitura. Se não existir, ele cria um W mais aqui. Vamos colocar desse jeito. Certo? Lembrando que o W mais sobrescreve. A gente pode agora mudar aqui de RW para R mais W mais. Se a gente não mudar nada aqui, fica igual. Então, o R mais e o W mais, se a gente utilizar eles como W mais. Então, ele abriu o arquivo que já existe. Certo? Ele achou lá que existia, ele abriu e escreveu e leu por cima. Se eu removo, ele não existe. Então, funciona exatamente igual. O que é a diferença, então? O legal aqui é que, por exemplo, vamos supor que ele existe. Então, ele vai imprimir o conteúdo. Mas mesmo que ele não existir, eu posso querer adicionar mais coisas na frente. Com o modo R. R mais. Então, aqui eu fiz. Se ele existir, ou seja, se abriu com o modo R e funcionou, eu imprimo na tela tudo que tem no arquivo e depois permito que ele escreva em cima. Então, basicamente é isso. Lá. Vamos ver se existe aqui o seno. Existe. Deixa eu apagar o seno. Vamos criar o meio segundo. É o arquivo pequenininho. Agora eu abri de novo. O que ele fez? Ah, pera lá. Ah, estava aquele erro. Tinha aquela questão que o int era float. Não era float, né? Então, aqui vamos transformar em float. rm seno. E agora vamos rodar, né? Entre 1 e 0.4, vai? Está aqui, ó. Então, gerou aí os valores entre 1 e 0.4. Até está andando muito aqui. Vou pôr o 0.1. Está menorzinho ainda aqui. Então, 0.4. Beleza. Agora eu vou abrir de novo, né? Só que reparem que, como eu abri no r mais, ele vai ler o que tem no arquivo e depois escrever em cima. Escrever de novo. Então, ó, ele imprimiu. Ele achou aqui a sequência de conteúdos do arquivo. Agora eu vou... Perdão aí pela moto aqui. Vou gerar um outro sinal agora. Um até 1. Então, ele fez. Vamos ver aqui que ele aprontou no arquivo. Então, ele, né, basicamente aqui já tinha, né, lido o... Ele imprimiu aqui o que ele leu. Depois a gente vai falar sobre por que ele imprimiu esse cara aqui, tá? É... E na sequência, agora eu agi como se fosse o append, né? Como o A. Porque ele leu tudo que já tinha e continuou gravando na frente. O novo. Só que agora, ao invés de usar o A, o que eu utilizei foi o r mais. Então, o r mais... A diferença, né, é que o r mais, ele funciona no modo leitura e escrita. Aqui eu fiz a leitura, né, mas eu poderia sobreescrever. Então, vamos pegar aqui... Vou fazer um fprintf aqui. Na primeira linha só, só pra gente testar. Prometo que é a última coisa aqui. A gente tá terminando. Então, eu vou imprimir na tela... É... Na primeira linha, 2% B. Aqui, ó. Barra T, porcentagem B. Só pra gente mostrar mesmo que... Deixa eu ver como é que tá aqui. Porcentagem T mesmo. Que ele vai sobreescrever. Ah, quais são esses... Barra... É... Porcentagem B. 9, 9, 9, 9. 8, 8, 8, 8. Ah, 9, 9. Certo. Então, tô imprimindo aqui na primeira linha. Esses dois caras. Então, beleza. Ah, vamos apagar o cena aqui. Então, eu vou gerar primeiro. Opa. Ah, tá. Já quis entrar lendo aqui no negócio. Não é assim que faz, né? Então, se... Se não existir... Se existir, é que ele vai escrever por cima. Ah, é aí assim, né? Segmentation Full dá também em arquivo, tá? Quando que dá em arquivo? Quando eu tenho que escrever num arquivo que o ponteiro é nulo. É por isso que eu fiz de errado aqui. Eu já saí querendo... É... Gerar... Escrever coisa em cima do arquivo, mas o arquivo não existia. Então, eu tinha removido ele. Então, primeiro vamos... Olha lá. Então, eu vou primeiro gerar o arquivo. O arquivo tem que existir. Gerei o arquivo. Então, entre 0 e 0.3. Agora o arquivo existe. Agora eu vou lá e leio de novo. Então... Beleza. Agora, olha só, né? Ele sobrescreveu o primeiro aqui. Por quê? Aqui é tudo... É como se o arquivo fosse um... Fosse a minha memória agora, né? Conforme eu vou escrevendo e lendo, ele vai andando no arquivo. Então, como aqui, quando ele existe, a primeira coisa que eu faço é fazer um fprintf, ele sobrescreve a primeira linha. Por que ele não sobrescreveu todas as outras vezes? Porque eu fiz o fscanf, que faz a leitura e vai pra frente. Faz a leitura e vai pra frente. Como se fosse uma impressora, um scanner mesmo. Então, basicamente é isso.